Isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui para mais uma bancada do Embarcados. Toda sexta-feira a gente se encontra aqui. Como última atividade da semana, vamos aí explorar projetos de hardware, de software. E hoje a gente tem um assunto bem bacana. O Alan vai vir aqui para a gente mostrar o NUTX. Então, quem tem interesse aproveita essa oportunidade. Fala aí, Thiago. Beleza? Beleza, Fábio. Hoje o papo é de sistemas operacionais de tempo real. Show me the code, hein? É isso aí. Vai ter papo e código na tela, hein? Vai ser bacana, hein? Então, a gente chamou o Alan e ele vai vir aqui mostrar para a gente alguns detalhes interessantes do NUTX. Para quem não conhece ainda também, a gente vai ter ali uma introduçãozinha até direcionar para os primeiros passos ali. Mas a ideia é ele já mostrar ali o NUTX, até também o simulador que tem já para você que não tem uma placa aí na mão também conseguir trabalhar. Então, vai ser muito bacana. Show! Vamos dar boa tarde aqui para a galera que está aqui com a gente, Thiago. Tem a galera já aqui na expectativa. Estudante X. Aqui, ó. Boa tarde. Adalberto. Adalberto. Olha o Pablo aí. Fala, Pablo. E aí, Pablo. Bom? Beleza. Leandro, ó. A gente vê a bancada do Leandro lá no no Instagram. Ele compartilhou lá. Legal. Boa, hein? Serafine. Fala, Serafine. Bom demais, hein? Zé Maria. E aqui, ó. O Pablo já deixou uma mensagem aqui, ó. Alan manja muito. Vai ser bem proveitoso, galera. Leandro Pereira, ó, Leandro. Ó, Leandro. Isso aí, ó. Eliélder Belchior. Então, pessoal, a ideia aqui vai ser bem bacana o Alan mostrar aqui para a gente. Aproveitem bastante aí essa bancada aqui. O Fábio, o Alan... Desculpa, o Leandro Pereira ele está trabalhando com Lora lá no LHC, em Campinas. Ah, vale a bancada, hein? Vale chamar ele para a bancada. Então, Leandro... É, vou mostrar aqui. Você vai mostrar aqui, tá? A gente vai fazer um convite para você. É, vou mostrar aqui uma parte ali do projeto, enfim. Como é que é desenvolver a Lora. Olá. Eduardo. Pessoal, antes da gente chamar o Alan aqui só queria mostrar para vocês rapidinho aqui. A gente está organizando aqui a bancada, né? E até também fica aberto aí as sugestões de temas, né? A gente, inicialmente aqui a gente foi atrás tem alguns temas mapeados aqui hoje é com o Alan semana que vem, infelizmente não vai ter de novo porque é feriado a gente tem alguns slots abertos aqui outros já preenchidos, né? Que o pessoal tem interesse em trazer então já tem aqui o Osvaldo vai apresentar o uso da ferramenta certa para o propósito certo o Luiz Eduardo vai trazer que introduziu a Pipelines com GitHub Actions e o Eronides vai trazer aqui versionamento e release de códigos e hardware, tá? São assuntos que a gente já tem mapeado. Tem alguns outros assuntos aqui que a gente quer cobrir aqui na bancada, tá? Então se você tiver interesse em abordar algum assunto desse nesse formato que a gente está trazendo aqui da bancada fique à vontade aqui entrar em contato com a gente para a gente agendar a ideia aqui é na sexta-feira a gente abrir aqui o código mostrar e discutir um pouco sobre esses assuntos, tá? Então a ideia aqui da bancada o planejamento está assim mas fiquem à vontade eu listei aqui alguns mas fiquem abertos a trazerem outros tópicos que vocês acharem relevantes e compartilhar aqui com o pessoal A ideia não é fazer uma apresentação formal com slide isso a gente trabalha em outros formatos aqui no Embarcados a ideia mesmo é que você abrir o projeto abrir um projeto exemplo e mostrar aqui a gente discutir como a gente já fez em alguns programas esse é o sexto programa beleza? Então fica aí o convite Deixa eu parar de compartilhar aqui hoje a gente vai falar sobre bancada do Embarcados Nuttics aqui tem um documento que eu vou anotando as coisas aqui depois eu compartilho com vocês então fiquem tranquilos aí se a gente falar algum link alguma coisa aqui daqui a pouco a gente compartilha vou tirar aqui minha tela vou antes aqui do Alan vamos chamar o Alisson que vai dar o suporte aqui para a gente também hoje o Alisson que está explorando aí também o Nuttics vai dar o suporte aqui para a gente mas agora vamos chamar o Alan beleza? fala galera estão me ouvindo? estamos Alan brigadão aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente cara eu que agradeço o convite é sempre muito bom participar aí do Embarcados para a gente com vocês obrigado mais uma vez pelo convite acho que agradece e a gente trouxe aqui o Alisson também para estar aqui o Alisson está navegando aí contigo aí do Nuttics até o Alisson quiser comentar um pouquinho como está sendo essa experiência de estar participando fiquei sabendo agora há pouco que o Alisson escreveu um driver para o dispositivo fala aí Alisson Bom dia gente boa tarde então estou aprendendo bastante com o Nuttics tem várias camadas que precisa passar ali para entender como é que funciona mas está sendo uma experiência bem legal porque dia após dia a gente vai pegando um pouquinho e aprendendo mais e aí com o auxílio do Alan tem sido bastante bastante legal ajudou bastante nessa jornada isso aí show de bola bom demais assim não sei se todo mundo está aqui já conhece o Nuttics né o que que é qual que é a ideia Alisson talvez a gente possa começar falando um pouco aí o que que é o Nuttics e até direcionar o pessoal aí que queira dar os primeiros passos um caminho legal aí é claro bom pessoal para quem não conhece ainda o Nuttics ou só ouviu falar o Nuttics é Nuttics é Nuttics é Nuttics é em inglês é um pouco difícil Nuttics não tem nada o som não tem nada a ver com o que a gente lê em português mas ele é um sistema operacional de tempo real né então quando fala de sistema de tempo real de tempo real primeiro você entende sistema operacional né que é o seu computador né o Windows Linux Mac todos eles né são sistemas operacionais é só que quando você fala de sistema operacional de tempo real você está falando de um sistema que ele tem garantias temporais então por exemplo o que seria uma garantia temporal é eu tenho uma garantia que ele vai executar uma tarefa num determinado tempo né um deadline ali de x milissegundos e terminou aquele tempo ele vai é terminar aquela tarefa e mudar para outra então é muitas vezes as pessoas pensam assim ah tempo real é uma coisa que é muito rápida né não necessariamente tem a ver com a velocidade claro que se você vai controlar por exemplo um foguete vai controlar alguma coisa que tem que precisa de uma reação também muito rápida você precisa né responder de forma rápida não vou nem ir muito longe num foguete você já pensa logo na Space X uma coisa muito distante da gente mas por exemplo você quer controlar um motor um motor de passo um motor para um CNC é algo que você precisa ali de poucos microsegundos né para fazer os pulsos no tempo certo para ele cortar por exemplo uma madeira na velocidade certa cortar o metal eu não sei se o foco tá ótimo talvez você melhorar com a iluminação é então outra coisa aproveitando aí às vezes também em tempo real você não precisa de um sistema operacional né você pode um barrel metal você garante ali né exato você pode usar um timer né para fazer isso para executar uma aplicação o problema de usar um timer é que com o tempo você vai querer colocar mais coisas então se você quiser colocar um ethernet um USB sensores aí a conversa começa a ficar mais complicada porque você passa a ter que gerenciar muitas coisas e aí o seu timer não vai dar conta né então pode e até estruturar estruturar o projeto e manter esse projeto depois você vai ficar né muito custoso né exato então um sistema operacional de tempo real acaba facilitando muito nisso né e a gente tem vários exemplos né se você entrar no tem lá na na Wikipedia uma lista né dos principais dos principais não dos sistemas operacionais de tempo real que existem tem mais de 200 né os mais conhecidos Free Artos Nurex Zefa RT Thread ThreadX que virou Azure OS né que a Microsoft adquiriu tem o o COS2 ou COS3 que também a SciLabs adquiriu o QNX tem vários né então o QNX já é até mais interessante porque ele é um sistema operacional de tempo real mas ele também é para desktop né assim ele chegou a ser usado em desktop hoje não é muito usado né aquela Blackberry né que fabricava celulares adquiriu a empresa é uma empresa canadense né a Quanta e acabou usando ele principalmente agora para automotivo e para aplicações ainda né para mobile coisas do gênero mas ele continua sendo muito muito usado então está aí olha eu achei esse aqui acho que essa tabelinha com alguns deles né tem não sei se essa lista é a completa mas tem uma lista aí no na web que eu contei tem 200 e tanto essa aí eu acho que é uma lista mais simplificada eu vou colocar de referência aqui o pessoal depois eles procuram mais baseado nisso é uma boa então vamos lá olha a gente tem uma lista aí com trocentos né sistemas operacionais de tempo real por que usar o Nurex a primeira pergunta é essa né que eu poderia fazer bom primeiro porque o Nurex ele segue o padrão POSIX o padrão POSIX é o mesmo usado no Linux é o mesmo usado no Mac OS é o mesmo usado no FreeBSD e vários outros então você garante que se você criar uma aplicação POSIX né pra rodar num Linux você pode pegar essa mesma aplicação e compilar no Nurex hoje eu vou mostrar né pra vocês alguns exemplos de como você pode rodar aplicações que inicialmente né estavam ali feitas pro pro Linux mas que existem né pro Nurex também ou que existem equivalentes só pra perguntar aqui só aproveitando também a minha interrupção Alisson e Thiago fica a vontade de interagir também tá eu só vou perguntar aqui pro Alan você falou aí rodando no Linux mas você vai rodar no Mi Controlador isso então hoje eu vou mostrar num emulador isso mas assim uma aplicação que foi feita no Linux eu poderia por exemplo rodar no Mi Controlador exato é só pra contextualizar pessoal a minha primeira experiência né com vamos dizer assim a minha primeira experiência embarcada com Linux foi com o Micro C-Linux o UC-Linux que é o mesmo que o Thiago Lima também trabalhou um pouco né Thiago eu acho que chegou a acho que eu estou entregando na idade então o UC-Linux o Micro C-Linux era um era uma tentativa né de não vou dizer tentativa mas foi uma iniciativa que rodava o Linux em microcontroladores mas na verdade não era bem microcontroladores no sentido como a gente tem hoje né dos microcontroladores STM32 SP32 e por aí vai é ARM Cortex né é não era um ARM Cortex como a gente tem hoje era um era um como fosse processadores que não tinha MMU mas tinha bastante memória né então você tinha megabytes de memória externa então você conseguia rodar um Linux que rodavam naqueles Palm né no Palm 3 sim né então assim era era um Linux mas era um Linux que não não dependia né da unidade de gerenciamento de memória mas do outro lado não rodava um microcontrolador se você pegasse e tentasse colocar no 8051 num outro microcontrolador normal não ia caber né explicando aqui traduzindo pro pessoal Ana antes do smartphone tinha alguns dispositivos que era com toque não tinha nem a ideia de fazer smartphone de fazer smartphone Palm Top que era o Palm Top né antes tinha inclusive um da Xerox mais antigo que era os Pads né nos Pads lá da Xerox que foram feitos os primeiros sistemas de internet das coisas na verdade né os protótipos e o Palm dava pra você hackear e colocar um micro ser Linux lá na nele né e fazer ele funcionar lembro disso é se falou disso da Xerox a Apple também né ela criou um PDA né um um que chamava Newton ele não não fez tanto sucesso com o nosso Newton Sebraga né mas ele foi uma das primeiras iniciativas né de criar um Palm né ele não fez sucesso porque era caro a Apple né na época o Steve Jobs não tava na Apple ainda então tinha saído tinha sido expulso e tava fora e tinha que usar aquela canetinha né pra escrever porque não sei se vocês lembram antes do iPhone a tela a tela touch ela era resistiva né você não conseguia ter um bom toque então você tinha que usar aquela canetinha né que dava uma certa liberdade mas era ruim porque se você perdesse aquela canetinha ou se esquecesse em algum lugar acabou né então assim era um pouco problemático né essa essa questão né da da interface e aí quando o Steve Jobs voltou pra Apple ele falou não vou matar essa esse Newton né o Palm tá e aí ele ele acabou né falou olha é um produto caro um produto que não funciona bem o reconhecimento né de escrita ali é péssimo não é legal então não faz sentido esse produto né então ele acabou mas foi um dos primeiros também o Alan o Alan sim desculpe interromper só fugindo um pouco desse tema mas já entrando nas próximas partes onde é que eu posso rodar o Nudgex é num aplicatório de 8 bits a 16 32 quais são as possibilidades então boa boa pergunta Alisson diferente também de outros sistemas operacionais de tempo real o Dan Ritz ele tem uma vantagem de suportar uma gama muito grande né de microcontroladores então ele roda desde microcontroladores de 8 bits como o Z80 tinha o porte até para 8051 mas o próprio Greg tirou o AVR né que é o do Atmega no o Atmega é do Arduino Uno não é um legal não é muito legal para ele porque só tem 2 kilobytes de RAM então não não seria a RAM acaba pegando e então mas tem o porte para o Arduino Mega e tem para outros outros AVR né também e além dos de 8 bits eles rodam em 16 bits 32 bits e atualmente em 64 bits né tem os os RISC 5 de 64 bits e tem ARM 64 bits e tem o AMD 64 então esses 3 3 4 principais são já são suportados também pelo Nurex então é suportar também suporte a multi-core multi-core ele suporta SMP então por exemplo na própria SP32 né que tem dois core ele roda em SMP você pode rodar uma aplicação que ela está usando dois cores né ela roda é uma digamos assim uma função está rodando um core outra está rodando o outro então tem outros exemplos tem a a Sony né tem uma placa que chama S-Presence que tem seis núcleos é córtex é M4 né um arm córtex M4 então você consegue rodar em seis núcleos ao mesmo tempo também e ela tem bastante aplicações para reconhecimento de imagem tem umas coisas bem interessantes então bom pessoal acho que eu acho que já deu uma introdução boa né eu acho que se você ainda não se interessou em pelo Nurex eu acho que talvez agora mostrando né vai ter um argumento a mais então assim é só de falar que ele é compatível com Linux você pode rodar as aplicações Linux nele é você tem uma gama muito grande de microcontroladores né de processadores suportados então isso dá segurança né então por exemplo imagina o que a gente passou durante a pandemia né que achar um STM32 é pro seu projeto era quase impossível né então o Nurex tem essa vantagem você criou a sua aplicação você pode rodar ela em qualquer microcontrolador suportado portabilidade facilitada portabilidade total entre entre microcontroladores né a sua aplicação ela não fica dependente do microcontrolador ela você roda ela de forma é que ela só dependa só depende das funcionalidades né do do próprio sistema pressional então eu vou mostrar rodando simulador mas a mesma aplicação que eu estou rodando simulador se eu colocar para rodar no o S32 um STM32 qualquer placa suportada pelo Nurex vai rodar do mesmo jeito ok show eu deixei aqui na documentação o link aqui né da documentação do Nutix na verdade aqui no nosso documentação aqui da bancada coloquei aqui o link mas Alan a gente tem aqui né no canal eu acho que vale a pena até porque você já vai mostrar já vai estar instalado né sim isso então a gente não vai cobrir aqui a instalação mas já está bem coberto aqui nesses canais quer falar um pouquinho como o pessoal pode aproveitar aqui sim nós temos dois canais pessoal principais no YouTube tem o canal Nurex Channel que já é um pouco mais antigo tem mais pessoas inscritas também tem mais vídeos né tem quase 100 vídeos já então todos os eventos que a gente faz né esse ano inclusive outra coisa interessante para falar Fábio, Thiago e Alisson é que a gente vai ter o evento do Nurex pela primeira vez aqui no Brasil então a gente vai ter o Nurex Workshop acontecendo aqui no Brasil né em Campinas então está todo mundo convidado né quem tiver interesse em participar tem data já? já tem a data vai ser dia 29 e 30 de setembro então assim dá tempo né de se organizar criar fazer as caravanas né para para ir lá assistir né então já tem coisa legal aí para a gente ver e a gente vai abrir agora né para o pessoal também submeter artigos né tem o pessoal aqui no Brasil que sempre sempre manda sempre participa o Pedro Bertoletti o Matheus esse ano acho que o Alisson vai mostrar lá né Alisson é isso aí eu posso falar isso aí então assim então todo mundo convidado se você já brincou né já conhece um pouco do Nurex e quer apresentar alguma coisa esqueci né o nosso grande amigo Felipe né o Felipe Neves também está sempre apresentando e esse ano também ele já comentou que quer apresentar já tem uns projetos em mente então assim tem uma galera boa no Brasil vou te falar que pelo próprio comitê do Nurex né que a gente tem vou dizer que 30% aproximadamente é formado por brasileiros né tem eu o Sara o Gustavo mas quem com certeza vai faltar alguém o Thiago o Thiago Mendes deve entrar em breve também então assim a gente tem uma galera boa participando do projeto né contribuindo e fazendo parte do comitê né que define o futuro do projeto né então é voltando lá então assim no Nurex Channel a gente tem bastante vídeos em inglês tá então tem bastante projeto tudo que de recursos que eu acho legal colocar eu vou lá faço o vídeo coloco ensinando passo a passo como você usa um recurso né e a gente começou um em português né que é o Nurex Brasil focado apenas no ESP32 porque no Nurex fica uma coisa porque fica uma coisa meio estranha né no Nurex Channel eu falava principalmente do STM32 mas eu tava trabalhando né tô trabalhando na Expressif então seria legal ter algo voltado pra Expressif né pros ST32 então a ideia do Nurex Brasil foi isso foi focar no ST32 e aí a Sara me ajudou no início né então os primeiros vídeos né ela que gravou também tem bastante bastante conteúdo aí que ela ela nos ajudou é Fábio e Thiago também eu vi os dois levantando a mão aí pode é eu tenho aproveitar aqui rapidinho Nurex Brasil se por exemplo eu o Alisson sei lá qualquer pessoa que tá participando aqui com a gente quiser criar conteúdo aqui pra esse canal em português seria possível? claro claro é bem qualquer qualquer pessoa que queira que queira contribuir quer gravar algum vídeo é quer por exemplo tem algum recurso né do ST32 ou alguma coisa assim algum é ou algum driver que eu ainda não não tá não não tem nada né pronto ali ainda pode pode mandar então posso inclusive ajudar na parte da edição do vídeo né como seria legal até pra ser uma porta de entrada aqui pros brasileiros no sim tem pouco tem poucos vídeos né no Nurex Brasil tem só 14 né eu tô precisando voltar a gravar também mas é o básico aí pra pessoa começar a usar né o Nurex no ST32 já já tá tudo aí inclusive como usar Wi-Fi como é usar display botões é LED já tem básico o Alan deixa eu fazer uma pergunta rapidinha pra você o micro c linux era super complicado de configurar tá isso já tá falando 2014 2015 quando ele já tava bem mais evoluído e ele ele nasceu pra sistema sem MMU né e tinha port pra Codefire News Microblaze MIPS ARM e outras arquiteturas né na época o Nurex também é feito pra sistema sem MMU certo pra micro controladores né sim e a forma de configurar é muito mais simplificada do que era por exemplo lá no micro c linux exato a principal vantagem do nurex é exatamente essa além dele ser pra micro controladores sem MMU ele exige pouquíssima memória então por exemplo no c linux o micro c linux ele não ia rodar por exemplo num STM32 que tem sei lá 8 kilobytes de RAM né já o Nurex roda entendeu então assim ele é bem chuto né bem seco é bem exige pouquíssima memória né então esse é um dos diferenciais então você não precisa preocupar com muita questão de uso da memória né de ah será que vai vai caber no meu controlador não vai ele ele exige muito pouco né ele é bem bem parecido com o free art com outros que são bem enxutos né interessante ele é bem é bem tranquilo de de usar mas lembrando que não é qualquer meu controlador né tem que estar tem que ter um recurso mesmo ali né isso ele tem que estar suportado né se você a não ser que você queira fazer o porte eu aconselho o seguinte a usar pegar um micro controlador que tenha no mínimo 16 kilobytes de RAM e 32 64 kilobytes de flash por quê? ele poderia rodar em menos mas a partir do momento que você colocar o NudX ali você vai querer colocar mais coisas né então você vai querer colocar aplicação aplicação sensores vai colocar aí começa ah eu quero Ethernet eu quero USB e aí não vai caber se tiver menos se tiver pouca memória vai vai ficar limitado né então pega um um STM32 um SP32 e você não vai ter dor de cabeça né show bora lá então pro código eu tenho algumas perguntas do pessoal chegando aqui a gente vai fazendo aí ao longo do então vamos lá você vai ficar fazendo aí então olha como o Fábio já comentou eu já tenho o sistema aqui clonado eu já tenho o código aqui do NudX tá vendo o código fonte eu já baixei e tenho o Apps né também isso aí na sua na sua máquina isso isso aqui no meu computador né então agora que é um ambiente de cross compilação né isso eu tô usando o Linux né mas tô usando o Ubuntu mas você pode usar pode usar o próprio Windows né com aquele o WSL o WSL o Windows System for Linux né então mas assim o melhor o melhor ambiente você conseguiria numa máquina é eu vou isso eu prefiro o nativo né tem gente que ah vou usar um emulador vou usar um uma máquina virtual ali eu não gosto disso porque você pesa muita máquina né então quem me conhece já sabe eu sou o cara de linha de terminal eu não vou tentar usando Eclipse essas ideias pesadas porque quando inclusive quando eu comecei a mexer com com Linux embarcado né eu tava lendo alguns livros na época e um dos autores que eu não lembro se foi o Karen e o Yamamu um deles né comentaram assim ó usar uma IDE muitas vezes é igual você tentar construir uma parede no dia de chuva né você vai lá quando vai dar chuva e tenta construir a parede no final do dia você não construiu a parede tá molhado do mesmo jeito né então bora molhar né tá na chuva é pra se molhar então aprenda a usar o terminal né aprenda a usar o VI usar o um storage do terminal e o VI já vem aí pro padrão no é já tá em toda máquina né se você logar no SSH numa máquina remota você vai conseguir usar do mesmo jeito então mas assim é claro IDE é muito mais prático né tem hora que eu prefiro usar IDE mas assim na coisas mais rápidas ali mais tranquilinha que eu não tenho que não é nenhum projeto muito muito grande eu já vou na linha de comando mesmo então olha só falando de de placas suportadas se a gente ver aqui dentro do Nerex tem um diretório chamado boards aqui dentro de boards vai ter primeiro qual é a arquitetura né suportada então por exemplo dentro de board eu tenho ARM ARM64 AVR todas as arquiteturas né suportadas pelo Nerex RISC 5 então por exemplo se eu entrar aqui dentro de ARM dá um LS na novidade dentro de ARM eu vou ver que ele suporta lá vários várias famílias né de microcontroladores ARM então por exemplo dentro de ARM eu tenho lá STM32 então se eu listar LS boards ARM STM32 eu vou listar as placas que são STM32 você percebe que a cada vez que eu vou aumentando o nível a quantidade de placas né a quantidade de coisas suportadas vai só aumentando então é o Nerex é bem isso ele suporta se não me engano mais de 300 placas né então ARM é mais suportado mas o Extensa também né que é o da Expressive tá crescendo muito né então olha se eu ver aqui dentro de boards Extensa mesma coisa né deixa eu dar um controle aqui eu tenho o 32 S2 S3 então Extensa STM32 olha lá lá dentro já tem algumas olha só tem o DevKit tem o Ethernet Kit o Over tem as TITGO né que as da Lili Go então e por aí vai então dentro de dentro de board eu tenho arquitetura tenho qual é a família e qual é a placa então por exemplo dentro de Device Kit C por exemplo eu vou ter agora o diretório da placa DevKit C S3 32 DevKit C lá dentro eu tenho um config um gerador chamado config que tem os exemplos de configurações seria o seguinte ao invés de você rodar o MakeMe no config e configurar tudo na mão aqui já tem os exemplos de config prontos então por exemplo eu quero usar o DevKit C para para usar bluetooth eu quero usar ela para usar o wifi então já tem todos os exemplos aqui então por exemplo se eu quero usar um um codec de áudio eu tenho aqui olha um config áudio dentro desse desse áudio tem um DevConfig que ele define né quais são os parâmetros que eu vou usar para configurar e aqui olha nesse exemplo de áudio eu estou usando o codec de áudio cs4344 que é um da Cirrus Lógico que é bem comum você consegue achar os módulos lá no Aliexpress ou em vários sites você compra o módulo liga ali na sua placa S32 e consegue tocar áudio na sua placa então é só um dos exemplos por exemplo wifi por aí vai tem tem vários exemplos já prontos hoje como a gente comentou no início a gente não vai usar uma placa porque pode ser que você não tenha essa placa a gente vai usar o simulador então aqui olha dentro de boards tem uma arquitetura chamada sim como ela é um simulador ela a sub-arquitetura também é sim e a placa também chama sim 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 esse simulador aí ele é baseado em alguma arquitetura ele é um é apenas uma aplicação Linux digamos assim ele não é um um ARM por exemplo não é não agora se eu quiser eu posso usar eu tenho aqui olha por exemplo vamos colocar RISC-V eu tenho QEMU mesmo para ARM também se não me engano ARM eu tenho QEMU ARM não ARM qualquer extensa eu acho que é S-Presence tem alguns ARM que tem aí você tem que configurar o QEMU já vem junto ou você tem que configurar separado não você tem que instalar ele dependendo da placa aí sim você tem que tá o Alan tem uma pergunta aqui do do Jonathan acho que vale a pena a gente colocar aí nesse momento ele está perguntando se o uso de CMake no Nutix atualmente é possível é possível mas não está integrado está integrado ainda tem um PR um pull request que o pessoal da Xiaomi mandou mas eles estão melhorando para integrar no sistema então em breve vai ter o CMake integrado ou se você quiser pegar e você aplicar por conta própria também também é possível então olha respondendo a pergunta do QEMU olha a gente tem o QEMU emulando x86 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 arm aí o arm tiva que é uma placa da Texas isso risk 5 arm 64 e só então só que hoje a gente vai usar o simulador então vamos lá o simulador já vem junto na hora que você baixa já vem junto você não precisa não precisa baixar não precisa instalar mais nada e a mesma coisa dentro do simulador eu tenho vários exemplos já prontos esses são os exemplos olha o ADB que é o método do Android o Android debug bridge ou seja eu posso usar o ADB para debugar minha placa para rodar shell igual você faz um celular com Android você consegue fazer no Nurex então o Nurex vira como se fosse um celular digamos assim você acessa ele usando o próprio ADB do do Android não é exatamente o ADB do Android foi um cara um desenvolvedor que teve a ideia de criar um um ADB compatível que roda no Nurex então hoje para começar a gente vai rodar isso aqui olha a gente vai rodar o próprio NSH que é o básico o NSH é o é o shell do Nurex igual você tem o BASH no Linux que é onde eu estou rodando aqui a gente tem o NSH no Nurex para compilar a placa a gente roda esse comando tools configure sh aí o nome da placa no caso aqui é sim é sempre o último nome aqui vem arquitetura família e o nome da placa no caso a gente pega o nome da placa sim e qual é o config que a gente quer usar vamos usar o NSH aí rodei ele já aceitou já configurou aí eu rodo o comando make-j para ele compilar usando todas as as CPUs que eu tenho então ele compila bem mais rápido já terminou e aí depois deixa eu dar um control L aqui depois eu só rodo o comando que ele gerou lá o Nurex aí ele vai me pedir o usuário admin e a senha administrator com a maiúscula e estou logado deixa eu digitar a interrogação aqui olha lá todos os comandos que já vem configurado ali por padrão então a partir daqui eu estou no terminal do Nurex então eu poderia estar dentro de uma placa estou rodando um simulador mas a ideia é a mesma então olha se eu vier aqui executar o comando echo igual no Linux posso colocar um olá e ele vai do mesmo jeito por exemplo comando free para ver quanto de memória eu tenho o emulador ele usa a memória do computador então olha só eu tenho memória aqui para dar com tá bom isso aí 74 megabytes então desculpa atrapalhar mas esse shell ele já vem para o padrão sim na verdade o Nurex Shell o NSH ele surgiu como se fosse um exemplo do Nurex e acabou virando como se fosse a estrela principal do Nurex por que ele ganhou esse status todo porque todo mundo queria rodar ele porque é igual no Linux então você não precisava aprender comandos novos entendeu então por exemplo eu quero saber quais sistemas estão montados igual no Linux roda o comando mount ah eu quero montar um sistema de arquivo mesma coisa mount menos t vfat e por aí vai entendeu então assim é muito mais prático né e como você pode ver a maioria desses comandos aqui são comandos unix são comandos do próprio Linux do próprio unix quer saber em qual diretório eu estou nesse momento pwd ah eu vou agora eu vou para o barra temp onde eu estou agora não sei pwd ah estou no barra temp então por aí você vê que são os mesmos comandos né que a gente tinha no no Linux né você está acostumado no Linux você pode rodar aqui e com a vantagem de estar rodando no controlador então qual que é a ideia de ter um nsh é que para desenvolvimento isso é muito rápido na hora que você gerar o seu produto provavelmente você vai tirar isso aqui você não vai querer levar um produto com o nsh junto né a não ser que sei lá você queira dar facilidade para debugar mas é o tipo da coisa né com com grandes poderes em grandes então se você deixa isso aqui você está abrindo um leque para alguém hackear o seu sistema com muita facilidade né então tem 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 as tem as dois casos né tem um caso interessante de uma empresa que fez um drone né que desenvolve drone e eles colocaram o nsh e junto aqui não está disponível mas tinha um comando não está disponível aqui mas tinha um comando mb e mw que era um comando para escrever e ler memória então o que é que o cara fez um usuário né essa empresa do drone ela criou como fosse um algoritmo que era fechado né tinha um firma e tal um usuário né um hacker digamos assim entrou aqui no terminal rodou um comando lá de mb né que mostra a área de memória e fez o dump do firma inteiro rodando o próprio terminal e aí o cara da empresa entrou no na nossa lista de discussão e começou a reclamar pô mas por que que vocês colocam a ferramenta né um comando que permite as pessoas hackearem o sistema e aí a gente depois de muita discussão a gente achou que era realmente era perigoso deixar disponível por padrão e a gente desativou então por exemplo hoje se eu quero ver uma região de memória eu tenho que ir lá e marcar que eu quero ativar o comando mb para mostrar o endereço de memória mostrar o valor do registrador ou alterar o registrador entendeu então esse é um dos exemplos né de de como o sistema é poderoso mas ao mesmo tempo pode ser usado de forma maliciosa se você não tem o conhecimento para proibir isso né no caso era só a empresa né que fez o drone ir lá e desabilitar esse comando mas eles não sabiam disso ou não receberam a tempo e colocaram o comando junto né é pode subestimar né o hacker né exato opa é e bem depois de ter contato com o Nutt conheci um pouco sobre ele quais seriam as placas ou a placa que seria mais interessante para começar a desenvolver no NuttX para acompanhar os estudos então deixa eu sair aqui olha para sair pessoal não adianta digitar ctrl c exit kit você tem que digitar esse comando aqui o power off então como eu mostrei aqui olha dentro de você tem várias várias famílias né você tem arm tem extensa as placas que eu recomendo né primeiro por estar trabalhando na específica eu prefiro claro que vocês usem SP32 né então dev kit é uma boa placa né para o SP32 dev kit mas sendo bem honesto com vocês eu também gosto muito do STM32 porque é bem suportado né então praticamente todos os periféricos estão ali mas ele não é o único tá tem muitas placas que são bem suportadas também por exemplo dentro aqui de ARM você tem o SAM SAM3 SAM3 SAM4 SAM V7 todos esses aqui são microcontroladores que são muito bem suportados do Nurex também tá além de todas as famílias né STM32 são poderosos também foi? esses aí são mais poderosos né são mais poderosos é outro também que tá que é bacana né que é um um é um é um é um vale a pena sim ele já tem bastante coisa inclusive tem áudio tem é wi-fi né aquela placa que tem o a Pico W né que tem wi-fi tem bastante coisa também é mas não tá no mesmo nível do que o um um SP32 e um STM32 mas tá tá caminhando né já tá pra começar pra brincar eu acho que já tá tá legal entendeu assim quem quiser testar né no um RP2040 né no Raspberry Pi Pico é uma boa plaquinha pra brincar interessante é já dá pra e aquelas Blue Pill também né que também são fácil de achar Blue Pill é inclusive no próprio Nurex Channel né nos se não me engano nos 40 primeiros vídeos eu usei a Blue Pill e por que que eu usei a Blue Pill primeiro que ela era muito barata né como você falou fácil de achar e ela era bem bem suportada né por ser um um STM32 F73 ela é bem suportada pelo Nurex só que ela assim ela tem pouca memória né ela só tem 20 kilobytes então chegou uma hora que eu queria rodar parte de rede USB e tal e ela ela começou a ser um limitante aí eu passei pra o STM32 F F 407 que é a STM32 F4 Discovery né que é uma placa bem interessante também então são essas que eu recomendo a F4 Discovery pra quem quer uma placa com melhor suporte é quem não quer gastar muito vai num ST32 que é bem suportado também e funciona muito bem já tem prazer nem Wi-Fi quase tudo suportado é suportado o S2 não é tão suportado quanto o S32 tá é bom frisar isso aí né mas aos poucos ele vai evoluindo também então é é uma boa igual na igual a Raspberry Pi Pico né pra começar pra aprender ela tá ótimo né ele funciona bem legal ó Alan tem uma pergunta aqui do Pablo que aí eu também eu queria linkar com uma dúvida talvez se a gente puder nesse momento ele tá perguntando aqui em qual situação seria mais viável escolher pelo NuttX ao invés do FRTOS e aí também até aproveitando nessa mesma pergunta sim como que seria o fluxo aí de fazer por exemplo um BlinkLED né porque a gente entrou no Shell aí né como que eu por exemplo editaria o meu arquivo de aplicação ali pra piscar um LED por exemplo boa pergunta Fábio boa pergunta Fábio bom respondendo a primeira pergunta do Pablo depende muito da aplicação do que você quer fazer por exemplo se você quer quer ter um sistema mais completo não quer ter muita dor de cabeça o NuttX pode ser uma ótima opção mas se você já tem um sistema legado que já tá feito feito pro pro free artos então assim você tem que analisar bem se vale a pena mudar você vai ter uma dor de cabeça inicialmente pra aprender o sistema pra portar né a aplicação legada mas eu te falo que depois que você começou a desenvolver como NuttX e ver o potencial que ele tem ver o poder que ele tem você não vai querer mais voltar é um sistema muito muito poderoso e eu te falo que o fato também de você ter muitas possibilidades né ter um sistema totalmente integrado é é muito vantajoso porque por exemplo é há um tempo atrás uma empresa aqui no Brasil né me contactou assim há uns 4 anos atrás que eles tinham desenvolvido um projeto com com aquele que era a Timel depois virou o Microchip né o Sun D21 e tava usando o Free Artos né uma empresa de Campinas fez a placa pra eles e colocou o Free Artos ali no sistema só que depois eles queriam usar o modem né queriam conectar o GPRS e não conseguiam porque não tem isso integrado no Free Artos assim eles teriam que reinventar a roda pra tudo né e aí eles me contactaram e eu fiz fiz o post né do Nurex pra placa deles e eles usaram né esse projeto né pra medidor de energia elétrica em é lá em São Paulo e resolveu o problema então esse é um outro exemplo né se você não quer ter dor de cabeça não quer ter que ficar gastando tempo integrando todo o sistema né tudo quer quer integrar modem precisa ir lá fazer do zero quer fazer isso né no Free Artos tudo você tem que fazer do zero no Nurex você já tem a a infraestrutura pronta né então é bem mais tranquilo então você tem a sua vantagem é só só Alan o sim antes de você mostrar aí o fluxo o Arsio quer perguntar mas também quero perguntar o mindset do desenvolvedor é diferente porque lá no Free Artos né a gente você já deve ter usado a gente vai querendo as testes mudando ali o tamanho então agora respondendo a sua pergunta Fábio é pra pistão LED no Nurex não é só ir lá gravar num registrador né igual a gente tem no é a gente tem no num sistema básico num body metal né no Nurex tudo é igual no Linux tudo é um sistema de arquivo né então você cria você cria um driver pra comunicar com o periférico e a mesma coisa aqui só que pro para pistão LED você já tem alguns exemplos né de chama user LED né por exemplo vou entrar aqui dentro de ARM STM32 vamos pegar a a BluePill que é opa F-103 F-103 mínimo aí eu tenho aqui STM32 é user LED ponto C basicamente eu faço isso aqui olha eu defino já tenho aqui um exemplo eu defino aqui qual é o o GPIO que eu vou usar e a partir daí ele já vai piscar o LED ou seja ele vai criar lá um um barra dev barra é user LED zero que eu só é mando zero ou um pra ele quando eu quero acender ou apagar ou eu rodo a aplicação é LEDs que é um exemplo que vai ficar é acessando todos os bits né se você tem mais de um LED e fazendo os LEDs piscarem de forma sequencial e aqui a mesma coisa esse user LED se eu se eu entrar aqui por favor aí você não teve que definir o tamanho de stack ou você define em outro lugar? eu defino no menu config né tá então aqui tem um exemplo olha só user LEDs basicamente eu estou usando deixa eu pegar o deixa eu abrir o arquivo deixa eu pegar aqui LED1 aqui ó se for a Blackpill ele usa a porta PB12 se for a a Bluepill né que é a outra ele usa a C13 que é aquele LED né que está na própria placa da Bluepill ele está na porta PC13 e aí ele vai piscar esse LED então basicamente isso né é bem é bem simples nesse caso bem direto você pode criar também inclusive no no Nerex Brasil a gente tem um vídeo que que a gente mostra como ligar oito LEDs ali e você fazer todos né controlar todos de forma independente né um do outro ok sim eu vi que no Nerex tem duas grandes duas grandes arquivos né que você tem os apps e o próprio Nerex qual seria a diferença entre eles o app seria aplicação de fato sim é o Nerex é o kernel é igual no Linux né você tem o Linux é o kernel ali com os drivers e com tudo mais é mas é é só a parte kernel space digamos assim e o app seria o user space seria as aplicações que vão rodar e vão usar os drivers vão usar os recursos do kernel então esse app ele é só um exemplo por exemplo é se eu não quiser usar o app eu poderia criar o meu próprio diretório e jogar ali só o é só uma aplicação de exemplo e pronto não precisaria baixar o app por exemplo né claro que isso me demandaria um certo trabalho de criar um makefile para criar uma definição mas é plenamente possível então a partir daqueles aplicações eu também consigo utilizar o meu projeto para me servir como base quando for desenvolver aprender exato exato legal é tem muitas dúvidas Thiago tem dúvida aí eu tenho um monte de dúvida aqui vou ver se dá tempo ainda tem uma dúvida do Jonathan aqui vai lá ajuda nessa questão também ele está perguntando se tem iniciativa de implementar device tree no Nudgex até o momento não tinha um cara que ele começou a fazer um suporte a device tree mas ele acabou não não continuando o projeto ele teve teve as discussões calorosas com alguns integrantes fiquei sabendo que lá a discussão é tipo Linus Talbert né tipo Linus Talbert é mas é legal é bom assim tem outra pergunta Alan por exemplo aqui você tem diversos exemplos de placas que você mostra pra gente suporte mas assim eu vou fazer a placa da minha empresa aqui placa X e Z aqui com o meu mapeamento de IOS como que você sugere pra gente criar um projeto direcionado pra essa aplicação da empresa ali eu pego ali uma base de um projeto e monto o meu qual que é a ideia geralmente quando eu vou portar uma placa eu pego uma placa próxima que tem o mesmo controlador e aí a primeira coisa que você faz é criar as entradas pra ela dentro do board kconfig kconfig então você vai lá define os nomes dela são três lugares que você altera nesse arquivo então uma entrada falando o nome da placa outra entrada falando qual o diretório que ela está board zata total diretório e em segunda você faz uma você faz uma chamada pra que se incluir esse define ele vai dar um make naquela naquela placa ali então é bem tranquilo a partir daí eu vou definir o board.h eu vou definir quais as informações da minha placa qual é o cristal que eu estou usando quantos dohertz e defino o básico as características dela eu pego uma placa próxima e vou tipo assim limpando ela tiro praticamente tudo que não precisa e aí depois vem o trabalho adicionar o que preciso depois então é bem tranquilo será que vai dar tempo de a gente postar o javascript e mostrar bora aí bora aí como usar o GDB pra até uma dúvida também que eu aproveitando aqui eu vi o Matheus trabalhando com .net era isso em cima do Zephyr parece que tem alguma coisa também de micro python em cima do Nurex olha só confundindo na verdade sim tem tem duas iniciativas né que é o nano framework que o Matheus usou e tem um outro projeto chama MEDO MEDO M-E-A-D-O-W da Wilderness Labs então o Zé Moraes comentando aí a gente teve o trabalho pra rodar ele mas no no simulador a gente não tem trabalho nenhum porque já tá pronto lá é só só rodar o só rodar o comando né então tem o MEDO que é da Wilderness Wilderness Lab que eles portaram um mono que é o mesmo mono né que existe pra pra Linux né eles criaram uma versão que roda no em cima do Nerex e criaram todo um ecossistema em cima disso então eles eles têm um sistema bem completo eu até postei um tempo atrás né que eles conseguiram um financiamento um um patro a capitalização né tipo a empresa ele conseguiu a startup ele conseguiu 3 milhões de dólares pra avançar mais com o projeto né então eles são interessante inclusive tem tem o pessoal que que trabalha lá tem brasileiros trabalhando nesse projeto também tem brasileiro em tudo hein é sempre brasileiro tá em qualquer lugar né cara em todo lugar bom demais colocar aqui sua tela pra mostrar pro pessoal já tá aparecendo aí tá beleza eu vou dar um disticleing aqui e agora aí você tá fora só pra deixar todo mundo aqui no mesmo nível né você tá fora você tá no seu pc isso eu já saí configurando o que você vai fazer eu dei o power off e agora aqui olha mostrei novamente lá dentro de board né simulador eu tenho vários arquivos de configuração é eu vou rodar agora a máquina virtual né do de javascript né que o o o zé moraio falou não é muito difícil fazer o funcionar no norex né vamos vamos te mostrar agora como que é difícil você vai dar o comando tools configure sim é duct table essa duct table é uma jvm né como se fosse uma uma java virtual machine mas é uma é uma máquina pra javascript né então deu config agora eu dou comando make menos j agora eu vou rodar do mesmo jeito né rodo norex aí pede usuário ad estreito estou logado olha quando eu dou interrogação aqui olha aparece lá o duck que é a máquina virtual lá duck table versão 2.5 aqui eu já estou no ele está duplicado mas aqui eu já estou no terminal do é do da máquina virtual se eu colocar um hello world apesar dele estar aparecendo duplicado é porque eu estou com provavelmente o eco peraí peraí confundiu você está dentro do terminal aí eu já estou dentro do norex aí eu rodei o duct tape aí eu estou dentro dentro do terminal como chama lá no javascript é o consórcio não peraí mas assim ele já está dentro do simulador que tem o que tem o shell dentro do shell ele chamou o duck e aí ele entrou dentro do deixa eu fazer do lado de fora aqui eu acho que vai ser mais fácil que aí eu só colo lá e eu não sei rappel é o 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 eu não conheço muito de javascript é ele está duplicando colando as vinhas em dobro que eu não sei porquê bom vamos fazer diferente então deixa eu deixa eu fazer deixa eu fechar aqui ó legal isso aí é o shopping novamente e fazer de outro jeito eu vou rodar é aquele exemplo rodando direto de um arquivo do sistema no sistema de arquivo então a gente vai vir aqui olha rodamento no config vem aqui em aplicações é system library e vamos marcar que a gente quer o o vi o editor de texto aqui eu posso aumentar o tamanho de buffer e tal mas vamos deixar padrão beleza vamos rodar de novo está compilando só marca é bom aí vamos pegar aquele exemplo lá do do Fibonacci né eu tinha mostrado mais cedo vamos pegar esse exemplo aqui ó e agora vamos rodar admin estou logado então olha se vocês lembrarem quando eu dei mount aquela hora mostrou que eu tenho um sistema de arquivo montado lá no barra temp então se eu vier aqui editar vi barra temp barra vamos chamar fib ponto javascript eu lá estou abrindo um arquivo estou criando um arquivo né chamado fib ponto jf então eu vou vir aqui agora e vou colar o meu meu script né meu script em javascript que vai calcular os números Fibonacci os primeiros 20 números da sequência Fibonacci vou editar wq e olha só eu rodei o vi né o comando vi né que é o editor de texto dentro do próprio nuttics então imagina você está em campo né consumir o controle lá e você consegue rodar o vi dentro da sua própria placa né então olha eu rodei ele dentro do barra temp se eu der um ls barra temp apareceu lá o arquivo fib ponto js que é o arquivo que eu criei vamos ver o tamanho dele ls menos l barra temp olha lá 258 bytes então agora eu posso rodar ele diretamente olha eu dou um duck barra temp barra fib ponto js e olha lá está aí a sequência Fibonacci né dos 20 as 20 primeiros números na sequência Fibonacci então legal você pode rodar pode criar aplicações né pode controlar dispositivos direto né usando javascript numéricos só uma dúvida nessa questão se eu fosse criar aplicações de javascript eu teria que ter aquela parte de manipulação dos gpios criada e chamar elas né isso aí por exemplo aqui olha dentro do barra dev você vai ter lá aqui não está aparecendo mas você vai ter que criar aqui vai aparecer gpio 0 gpio 1 gpio 2 quer ver se eu sair é manipulação de arquivos isso se eu sair e rodar o distclean e rodar o a ideia do duck eu acho que o próprio nsh normal tem um eu não sei para qual que está mapeado provavelmente eu precisaria usar uma placa expansor de i.o. aquelas sabe aquelas ft 20 ft 22 32 h que tem gpio jtag i2c spi então elas são suportadas no derek então por exemplo isso é uma coisa que a gente pode depois quando tiver mais tempo até fazer uma outra bancada mostrando como eu uso um sensor no próprio computador dentro do emulador ou seja o meu emulador está comunicando via um ftdi via um dispensador jio com um dispositivo físico externo então é bem poderoso e daria para usar também os recursos do pc como o bluetooth bluetooth áudio ele tem o alça mix integrado câmera tem bastante coisa já integrada no lerex que está disponível no próprio computador então sua placa não tem câmera ainda mas você quer fazer um projeto de reconhecimento de imagem de coisas do tipo você pode usar o computador que ele já tem essa interface para câmeras de áudio e aí a partir daí você roda sua aplicação para ela funcionar e depois joga na placa como se tiver uma placa ou com câmera então olha aqui eu vou rodar de novo eu estou no NSH eu saí pronto está vendo eu não tenho mais o duct tape aqui mas eu tenho olha está vendo o GPIO esse GPIO é uma aplicação aí se eu rodar ele sem nada ele me mostra quais os parâmetros que eu posso usar eu tenho que passar o caminho do dispositivo que é isso aqui dentro do barra dev aí lá dentro do barra dev eu tenho GPIO 0 1 2 3 e 4 então seria a mesma coisa no usando o javascript você teria que abrir esse barra dev GPIO 0 gravar 0 ou 1 nele para ligar ou desligar um GPIO por exemplo é bem bem direto isso então agora eu vou dar um power off aqui vou mostrar um outro recurso legal que o meu amigo Eduardo Eduardo Menezes que inclusive trabalha nessa empresa que fala do medo ele é um aluno ex-aluno do ITA e ele mais o Rodrigo um outro colega dele que hoje está na Microsoft eles criaram o Netfilter para Linux sem ter nenhuma placa inicialmente e usaram exatamente o simulador junto com o GDB e eu vou mostrar como você faz isso agora você vai rodar aqui o Nurex então vem aqui admin administrator administrator estou logado se eu der os comandos aqui está tudo normal se eu abrir uma nova tela e der um comando PSAX eu vou ver aqui olha qual que é o process ID do Nurex do disciplinário do emulador deixa eu colocar ela aqui em on top então é isso aqui se eu digitar o comando sudo gdb menos p process ID esse número aí vai pedir a minha minha senha pronto a partir daqui olha eu já estou debugando via gdb se eu vier aqui olha eu não consigo vou dar um enter ali não está acontecendo nada está vendo porque ele está parado então só mover aqui para o lado está vendo esse o exemplo hello eu vou colocar um breakpoint no hello na função hello main que é a é a que inicializa o hello então eu venho aqui p hello main pronto está lá um breakpoint no hello main então olha que legal se eu ver agora continue olha lá viu que o enter que eu tinha dado antes agora apareceu por quê o simulador voltou a rodar então ele é ele voltou ativo e percebeu que eu tinha dado o enter que estava no buffer lá se eu rodar agora o aplicativo hello o programa hello ele vai iniciar e vai chamar a função hello main que é o main do programa hello e vai dar um breakpoint porque o gdb está guardando ali olha vamos lá pronto o gdb já parou então se eu der aqui por exemplo é bt eu estou dando um trace né o backtrace para ver o que o que ele rodou até aquele momento ali então eu tenho lá o o nx start o nx startup que são as funções né que o nx roda até chegar nesse hello main se eu der por exemplo o comando nest né ou só m ele vai rodar a próxima linha do do meu hello main ponto c né do da aplicação hello então olha a próxima linha vai ser o comando printf hello road se eu apertar m de novo ou simplesmente der enter ele vai executar essa linha e olha lá então enter novamente ele vai executar o próximo printf que vai mostrar esses comandos ali essa sequência né ao invés de ser abc ele pega o terceiro segundo e primeiro parâmetro então fica cba olha lá então é isso pessoal assim deu pra ver que nossa o simulador é muito poderoso né ou seja você consegue por exemplo tem um comentário aqui do eduardo meneza realmente dá pra fazer muita coisa com o simulador fizemos todo o projeto no simulador só depois que já estava praticamente tudo pronto que fizemos o flash em um sp32 é exatamente o eduardo apareceu aí o eduardo assim é incrível que ele e o rodrigo não tinham trabalhado com sistemas embarcados antes pegaram o Nurex e assim arrebentaram os caras foram muito foram conseguiram fazer um um sistema um net filter né que é um filtro de pacotes pro Nurex sem nunca ter trabalhado com sistemas embarcados sem nunca ter usado uma placa embarcada antes então assim eles usaram o simulador eu nem sabia que o simulador era tão tão poderoso assim eles que me digamos assim me mostraram isso me ensinaram que eu sempre trabalhei com plaquinhas pra mim a minha vida era plaquinha é próximo do hardware né é e o simulador cara ele é muito fiel ao que vai acontecer ali no na sua plaquinha real né então dá pra como ele falou né dá pra você validar tudo antes de colocar pra rodar na placa né então legal se der tempo a gente consegue rodar o último exemplo aí pra bora lá já passou o tempo né agora é bom agora é bônus o que é um peido né pra quem já tá agora é bônus que vem aí é bônus pra gente tá aparecendo a tela aí tá né tá então vou limpar a tela vou dar um stick clean para o ambiente vem aqui novamente olha vou mostrar os configs e eu vou mostrar aqui o lvgl que é um bem legal né o jonathan que mandou os comentários ele gosta um pouco do lvgl só um pouquinho né jonathan acho que ele vai gostar desse aqui e você vai rodar o lvgl no simulador no simulador dentro do linux cara dentro do no nurex rodando no linux aqui olha olha o que dá pra fazer ele tá baixando nesse momento ele tá baixando o lvgl 8.3 a versão 8.3 aí ele demora um pouco mais do que os demais configs ele descompacta configura mas ele já tá compilando você pode ver aí que já tá lá rodando as linhas e já terminou então agora olha só só de rodar no nurex não precisa fazer mais nada apareceu aí pra vocês nossa apareceu aí a tela graf acho que graf sim né é olha aqui simulando aí como se eu tivesse com um touch aqui olha com o dedo aqui movendo a tela olha posso ir lá posso clicar olha aqui olha Rafael chegou atrasado Rafael tá quase acabando ele vai pegar o bônus aí olha aí caramba então isso aí só pra quem não entende o LVGL é uma biblioteca gráfica né explica aí Alisson o Alisson também é apaixonado aí pelo LVGL explica aí Alisson então a LVGL é uma biblioteca gráfica que ela te dá vários recursos pra pra diversos displays né então a gente pode desenvolver telas de várias maneiras ele tem uma API muito boa e muito simples pra gente praticar nesse exemplo aí Alon só eu tinha havia testado ele e esse esse exemplo específico que eu havia testado eu achei bem legal da LVGL e inclusive tem dentro da comunidade tem a galera utilizando até um smartphone no Pine se eu não me engano ah é verdade bem lembrado aquele cara lá é um o loop é o loop né ele é um robô ele faz tanta coisa hein esse cara é é um ponto fora da curva né ele é um professor ele é policial lá de Singapura é sensacional ele tá trabalhando um monte de coisa ao mesmo tempo é e ele fez todo o porte cara assim ele é do nada ele falou ah o Nurex roda então no ARM V8 roda deixa eu portar ele então pro Pine Phone e foi lá e portou cara portou tudo né assim fez o e não ele não só faz o porte ele vai lá documenta tudo na página explica que coloca parece que ele usa um daqueles não sei se é um um iPad um desses um desses tablets com com a lousa né é como se fosse usar uma lousa digital né ele vai lá e edita e coloca um comentário é bem bacana a documentação que ele faz então ele ele documentou todo o processo né e e fez isso pra parte de inicialização pra parte de interrupções parte de vídeo agora há pouco ele terminou a parte de USB e tá fazendo agora modem né pra fazer o modem 4G funcionar no no Nurex lá no no Pine Phone que ele quer fazer um como se fosse um telefone né usar o Nurex como se fosse um não um smartphone mas um telefone com a tela assim mais simples né pra não ao invés de rodar um Android né um Linux rodaria um Nurex né então ele também fez a aquela linguagem Zig né em cima sim ele portou o Zig né ele mexe com várias coisas né como você falou fantástico é se quiser nossa essa parte do do LVGL abre também bastante possibilidades aí pra quem quiser testar né exato ela até essa essa simulação é legal porque como é um produto é um projeto você não fica preso a outros aplicativos que são pagos tipo aquele estúdio até esqueci o nome dele você simula LVGL pra criar telas esse é bem mais Squareline é Squareline exatamente Squareline eu utilizei ele mas aí depois você tem que pagar e tal é bem legal ferramenta mão na roda mas no Nurex dá pra simular bem bacanho dentro das telas sim caramba nossa só falando só sobre empresa tal então no Nurex também tem outras empresas que ajudam dentro do desenvolvimento você falou da Xiaomi tem outras a Sony também ajuda Xiaomi Sony o pessoal da Wilderness Lab que faz o middle eles ajudam também tem várias outras empresas menores né e assim o que a gente precisa agora é de mais pessoas principalmente brasileiros que brasileiro geralmente gosta de envolver com open source de ajudar em projetos a gente tá precisando mais pessoas começar a usar mesmo e contribuir né porque recentemente por exemplo eu comprei uma placa que foi a primeira placa que eu rodei o Nurex há 10 anos atrás e aí quando eu fui rodar essa placa eu vi que ela não tá mais bem suportada compila tudo normal mas na hora que vai rodar nela tá quebrado porque não tem ninguém testando essa placa em específico né então como são muitas placas né que o Nurex suporta pra dar manutenção né pra dar manutenção a gente precisa de mais pessoas né testando ajudando ah eu tenho eu tenho uma placa X aqui que é suportada pelo Nurex vai lá compila tenta fazer funcionar é outra coisa é pra as universidades apoiarem também né as universidades né que tem muitos alunos né quer se envolver com algum projeto ofensão até tem um grupo já trabalhando pois é então é tá agora só pra gente finalizar aqui Alan a gente aqui né Tiago a gente quer fazer produto né vamos desenvolver produto né colocar no mercado aí então a gente escolhendo Nurex aí aí pra colocar nosso produto né que vai ter lá agora quero fazer um produto até com interface gráfica hein né vamos colocar lá a gente tem que né garantir aí um né manutenção aí por um tempo desse produto tranquilo o que a gente a gente tem que se preocupar com alguma coisa ou a gente vai e essa jornada a gente vai trabalhar tranquilo não vai ter né vai ter atualizações vai conseguir entregar o produto sempre não vai ficar na mão vamos colocar né geralmente a gente vai trabalhar com né com produto a gente tem que ter seguranças que a gente ao longo do tempo de vida desse produto a gente vai ter garantias ali que a gente vai ter como suportar né então o Nantx já não consegui nem falar mais a gente vai conseguir trabalhar tranquilo só não posso falar outro nome lá que eu acabei soltando aqui no meio né pode falar também não tem problema comunidade eu digo que o mundo é muito grande né então assim tem gente ah mas o sistema mais famoso tem uma comunidade maior eu uso eu uso o Linux né há mais de 20 anos né então foi meu segundo sistema operacional né o primeiro foi o primeiro que eu rodei né foi realmente o Windows né eu acho que na era o Windows 95 depois 98 mas assim que eu conheci o Linux acabou que ele acabou virando o meu sistema operacional mais usado né pra mim então eu só uso ele digamos assim desde então e todo mundo né eu sempre faço essa brincadeira assim já tá todo mundo esperando o ano do Linux no desktop né eu falo que desde do ano 2000 o ano do Linux no desktop é todo ano pra mim então assim é embora né outros sistemas operacionais são muito mais usados você tem que usar aquele que você gosta e aquele que é que você vê que tem poder que te dá mais poder que eu digo assim se eu não tivesse aprendido o Linux se eu não tivesse me aprofundado no Linux eu não teria as habilidades que eu tenho hoje e não sei se você lembra lá no exemplo né um colega nosso da comunidade falando ah que tem que usar o outro que que o que a a Linux não deixa a pó e tal aí eu eu até falo assim bom então se for isso você vai tomar 4 porque é da Coca-Cola né muito uma empresa grande postraço amor e tal você não vai provar o outro né o outro Guaraná que é muito mais gostoso muito mais saboroso né então assim experimenta os dois e avalia né é avalia qual que é o melhor pra você eu dei aqui né um gostinho pra você ver o que que é o que que o que é capaz de fazer né então assim avalia prova os dois cada projeto pode né tem sua característica né exato e pode ser que um determinado um determinado projeto o Linux não é não é interessante usar é o Pablo perguntou ah quando eu devo usar o Free Artose não sei se você já tem um produto com Free Artose não não quer reinventar a roda não quer refazer o projeto continua com Free Artose a a Amazon deve continuar mantendo ele por bons anos ainda né então mas assim se você quer um sistema que como o Flávio comentou aí que vai ter longevidade que vai né vai ter comunidade trabalhando e não é só as pessoas né não é só contribuindo individual pessoa física né não é só pessoa física né a Xiaomi se tornou assim a principal contribuidor do Nurex né a Expressif né a gente eu trabalho na Expressif a Expressif também se tornou creio que a segunda segunda ou terceira maior contribuidora do Nurex então é uma pena que a gente não tem outras né assim ainda né é o Nurex suporta vários controladores de outras empresas aí mas elas não não sei porquê elas geralmente elas ah eu uso o meu no próprio minha própria versão do Free Artose dos sistemas porque eu não quero suportar outros né e felizmente a Expressif ela tem essa mentalidade mais aberta né ela ela suporta vários né ela suporta três quatro sistemas e e dá escolha para o usuário né deixa o usuário escolher qual que é melhor para ele né vamos ver quem sabe no futuro a NXP a NXP já contribui né mas vamos dizer assim ST Microchip Nord e essas outras aí quem sabe um dia elas vão vir com a gente também né porque sim é um projeto muito bacana e seria bom né ter seria ótimo se tivesse suporte né mais fabricantes exato porque hoje o suporte é da própria comunidade né por exemplo o pessoal já adicionou aí NRF 5.2 5.3 que eu nem sabia que existia 5 sei lá o que 9 9.6 é então assim é suportado mas não é nativo né não é da não é da fabricante né é da comunidade é e tem alguns projetos que eles colocam até engenheiros deles lá né pra suportar então se tivesse algo nesse sentido eu daria uma força maior mas o lance é assim uma comunidade vai trabalhando né o o board ali né vai dando as direções e vai ser natural assim né assim vir essas empresas exato é um projeto de formiguinha né assim você vai cada dia né carregando um pedacinho da folha né no final você já criou a estrada ali e outros virão né vamos continuar aqui né tem usuários o Eduardo também está trabalhando no projeto tem várias pessoas né que estão seguindo Matheus Matheus então sim o projeto vai vai evoluindo né com as pessoas vão chegando né então o Alan perguntaram aqui no chat se tem algum livro do NuttX ou se tem alguma traga que você indica aí então não tem nenhum livro ainda que eu que eu saiba né de NuttX mas tem a documentação no site e tem os próprios vídeos né que eu comentei quem sabe mais pra frente né eu até já comentei com o José Moraes né que seria legal a gente fazer um do NuttX também né ele fez o do SP32 quem sabe né então acho que seria uma boa né ter ter um livro né o NuttX é um pouco igual o Linux nesse ponto também é um projeto que é um malvo móvel né está sempre evoluindo então por exemplo provavelmente quando terminar de fazer o livro tem muita coisa que já vai estar desatualizada mas é bom de qualquer forma ter né então você pega lá o Linux Device Drive né do do Alessandro né Alessandro Rubini lá o Kernel Kernel Drive eu não lembro já leio o nome mas é o LDD né Linux Device Drive é a maioria das coisas não funcionam né porque mudou né o Linux mudou não muda muito rápido então né mas beleza acho que é bom a gente terminar senão vai ficar muito tarde Alan desculpa aí pra gente continuar mas acho que a gente pode vir no outro programa mas fica o incentivo aí pro pessoal né tem como criar projetos né publicar lá no Embarcados como artigos a gente falou ali também no começo sobre também a possibilidade de criar os vídeos ali no canal brasileiro né várias formas de participar né é isso né exato quem tiver contribuição né queira gravar algum vídeo gravar alguma algum tutorial né no vídeo mostrando como usar algum recurso do Nerex pode ser em português mesmo né aqui no Nerex Brasil vai ser bem-vindo né então fica o convite aí pra quem quiser participar e é isso isso aí então bacana assim o o básico né do que dá pra fazer no simulador então nossa foi legal agora assim é pegar sentar sentar e e testando né quem não tem a placa já testa o simulador quem tem a placa vai embora também no hardware é e fica o convite aí mais uma vez né pro pessoal participar do do evento do Nerex né do Nerex Workshop que vai ter final de setembro né dia 29 e 30 de setembro em Campinas então é isso pessoal muito obrigado vai visar a gente ainda a gente vai divulgando beleza obrigado Alan obrigado pelo seu tempo obrigado por ter aceito o convite e vindo aqui dividir com a gente imagina sempre um prazer e sem precisar é de alguém ir na bancada pra pra queimar algum fusível pra levar uma placa é só chamar foi um mau choque tomou um choque foi demais foi fantástico assim pra quem ainda não tinha visto né essa parte de mais rendição com com o Nerex né foi foi rápido né mas dá pra ter uma ideia e quem sentiu vontade de testar já aproveita e final de semana não é difícil né dá uma olha ali os vídeos tem artigo também no embarcados ali primeiros passos coloca em prática que vale a pena testar e avaliar né aquela o que o o Alan falou aí avalia vê se vale a pena pro seu projeto se vale a pena né até o o teve um comentário aqui ó quer ver Eli Elder tá avaliando aí ó pra incluir um novo projeto na empresa dele então é isso bacana não é difícil validar né não paga nada pra testar né é é de graça e tendo dúvidas também entra na comunidade né tem o a gente tem uma lista de discussão no é você pode entrar em nerex.apache.org aí lá tem community aí tem o é os passos né de se inscrever na lista a gente também tem o discord né tem o tem dois canais do discord tem o nerex que é em inglês e tem o nerex Brasil né que é em português então tá tá aberto aí quem quiser participar da comunidade quem quiser ajudar pode ou tiver dúvida né que é que algum suporte aí pra saber como como usar determinado recurso pode entrar lá a gente tá interagindo é interagindo disponível pra ajudar falou ele era falou zé maria falou zé morais zé maria zé morais tiago lima falou tiago galera tá participando aí jonathan perguntando bastante pablo todo mundo participou aí valeu pessoal semana que vem não tem bancada tá feriado vamos descansar aí na próxima semana a gente agenda aí conforme eu comentei no começo ali temos alguns assuntos que a gente quer trazer então tem bastante assuntos interessantes que a gente usa no dia a dia ali ainda tem que desmistificar alguns né então vamos legal vamos trazendo aí valeu pessoal até a ideia fábio do lvgl aí coloca o jonathan na jogada também é então trazer o jonathan aí pra mostrar pra gente e ele o alisson também gosta de lvgl vou escrever aqui lvgl já vou deixar no mapeamento de assuntos é o jonathan é o cara desse assunto aí seria bacana ver ele aqui mostrando pra gente como é que utiliza as boas práticas também bem legal é é pode fazer uma dupla uma dupla uma dupla uma calobração também é legal aprendi muito com ele também viu ele é um cara muito bem didático muito legal sim isso aí vamos descansar que agora entrou no agora cestou de verdade né tchau valeu pessoal bom final de semana tchau gente falou pessoal bom final de semana